A ocorrência chegando agora na central de flagrantes, policiais do 13º Batalhão de Polícias, policiais da Força Tática, Polícia Militar chegando agora. As informações que chegam agora para a nossa equipe, as informações vão chegando, é que esse preso que está vindo aqui, a acusação de estupro, a gente vai confirmar aqui com os policiais da viatura tática. A gente vai falar aqui com o soldado J. Cardoso, o comandante da viatura tática. Comandante, por gentileza, as informações que chegam agora é que essa ocorrência aqui se trata de um estupro, é isso? A segunda informação, nós fomos acionados, porque tinha uma vítima no hospital do Francisco Trindade de estupro. E entramos em contato com os familiares, informaram o virtual causador do estupro. Fomos atrás dele e conseguimos pegar o mesmo. E segundo informações, comandante, é que no caso ele seria o pastor de uma igreja e que ele teria levado essa garota, no caso a vítima, uma garota de apenas 14 anos de idade, na intenção de levar ela para um compromisso, para uma atividade religiosa, mas ele, em vez de ir para esse local, ele foi para um motel, é isso? Segundo informações da família e dele mesmo, ele nos relatou, que convidou ela para ir pregar na casa dos evangélicos, e ao invés de ir pregar, ele conduziu ela direto para um motel, e lá no motel ele abusou da criança. E no caso a jovem, a menor, de 14 anos, nesse momento ela se encontra no hospital recebendo os tratamentos médicos? Positivo. Ela foi encaminhada para o hospital do Francisco Trindade, foi encaminhada para a Evangélica na Rosa, e de lá vai ser feito o laudo e vai ser entregue aqui na central junto com o acusado. Então está aí os policiais da Força Tática do 13º Batalhão de Polícia, conduzindo aqui esse estuprador, pastor de uma igreja evangélica, No caso, ele iludiu uma adolescente de apenas 14 anos de idade, prometendo a ela que iam para a casa de um integrante da igreja, eles iriam no caso para uma atividade religiosa. Mas na verdade, ele desviou o caminho com ela dentro de seu veículo, e no qual então ele foi para um motel, onde ele acabou praticando o crime de estupro. A menor se encontra, nesse momento, no hospital, precisando aí de atendimentos médicos, já que tamanha monstruosidade, esse pastor, usando aí de sua liderança religiosa, acabou cometendo esse crime de estupro. Como que você explica essa situação aí? Como que você se aproveitou da sua liderança religiosa para fazer tamanha monstruosidade com essa menor de idade que confiava em você? Foi que nem você? Você não é um homem de Deus? O que foi que aconteceu? Se defenda. O que foi que aconteceu? Isso aí. Você está arrependido? Com certeza. O que você tem a dizer para a família aqui? Diga aqui. Perdão. O que foi que passou pela sua cabeça no momento não que você teve essa ideia? Não abusei dela. Não abusou dela? Eu fui errado porque ela é de menor, mas... Mas o que foi que aconteceu, então, que a garota está, inclusive, toda ensanguentada? Você levou ela para o hospital. Você levou ela para o hospital. Não sabia que ela era bicha. Eu não sabia que ela era bicha. Não sabia. Eu saí com ela, só sabia que ela era bicha. E não conhece uma menor de idade, quando a pessoa é menor de idade. O senhor está querendo dizer, então, que, no caso, ela teria, então, seduzido o senhor? Não. E como foi que o senhor falou para ela para que o senhor pudesse conseguir que ela entrasse no seu carro? Esse pastor que aproveitou aí da sua liderança religiosa para que pudesse cometer o crime de estupro contra uma menor de apenas 14 anos de idade, uma jovem que frequentava a igreja no qual o pastor lá é o líder religioso. No caso, agora, ele cometeu esse crime. Ele pegou a menor de 14 anos, levou para um motel, dizendo para ela que iriam os dois para a casa de um membro da igreja para que pudesse ir para uma atividade religiosa, onde, na verdade, ele acabou levando essa garota de 14 anos de idade para um motel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí